Fala moçada, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com PES119 Mobile Hoje vamos pegar algum jogador na box, vamos fazer troca e evoluir jogador Vamos montar um time, quer dizer, eu tô montando um time de gold que tá ficando muito top, então vamos evoluir ele E se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreve e me sigam nas minhas redes sociais, no caso o Instagram O link do Instagram tá aqui embaixo na descrição, então sigam lá que você vai mandar um direct, tamo junto Então é isso, galera, hoje vamos pegar um jogador por troca, também vamos vir aqui na box e vamos tentar contratar um jogador No caso o INI Extra, então vamos lá, vamos receber aqui essas 30 moedas MyClub, vamos completar 100 Vamos voltar e vamos começar aqui rodando uma vez na box Vamos tentar tirar aí o INI Extra, é um jogador aí que eu quero bastante, eu já tirei lá na minha conta secundária Como vocês viram no vídeo de Ball Open, então aqui a gente vai tentar tirar ele É meio improvável? Sim, mas vamos tentar Temos aí duas bolas pretas, se vir é raio, é o INI Extra, então vamos lá E fala nos comentários se vocês tentaram contratar ele e quem foi que tirou Então vamos nessa? Lá na conta secundária eu tirei de primeira Então vamos ver se aqui a gente tira também É, não veio raio Vai vir aquela bola gold Deixa no time A gente não vai mais rodar Essa era a única vez Galera, vamos vir aqui e agora eu vou mostrar meu time pra vocês Esse é meu time bola gold, já estou evoluindo Algumas posições daqui pra frente vão começar a mudar Essa é a base do time Aqui na reserva tem esses jogadores aqui Ainda vai mudar bastante Eu estou querendo botar outros jogadores aqui No caso ali da lateral direita vai mudar um pouco Porque eu vou colocar o Arnold Eu já tenho o Arnold, só que ele está apenas 77 Não está muito longe do nível máximo ainda Deixa eu pegar ele aqui pra vocês dar uma olhada Tá aqui ó, 77 Tá apenas no nível 18 Vai até o nível 70 Tem que gastar bastante preparadores nele Mas eu vou contratar ele pro meu time, cara Vou colocar ali no lugar do Daniel Cavarral E colocar o Daniel Cavarral na reserva Outro jogador também que eu quero evoluir pro meu time É um zagueiro, cara Porque tem aqui o Gomes O Gomes eu quero usar ele mais como lateral Ele joga muito bem como lateral direito Como lateral esquerdo E como zagueiro Ele não cai de over Fica um jogador muito top Com uma velocidade boa E um desarme muito bom Só que ele é muito baixo, cara Eu prefiro colocar um zagueiro Com o mesmo over E com a altura um pouco mais elevada Ele tem apenas 1,88m Ele é muito bom Gosto bastante dele Mas eu vou preferir usar ele como Na reserva que eu posso tanto usar ele como zagueiro E também posso colocar nas duas laterais Ele não cai de over quando coloca nas laterais Então vamos aqui O zagueiro que eu quero upar pra colocar aqui no time reserva É esse daqui, ó Bailey É um jogador muito bom Os caras no computador usam bastante Ele joga muito Jogador aí do Manchester United Tem uma velocidade boa Recuperação de bola muito boa Então Esse daqui é o que eu vou evoluir mais pra frente Mas agora A base do time vai ser essa Gomes E Delight Na zaga Os nossos dois laterais Tom Fu Daniel Cavarral E Jorge Aí do Santos Jorge Que ainda tá com a camisa do Mônaco Mas é do Santos Nosso meio campo aqui Aqui a gente precisa contratar um jogador E é hoje que a gente vai contratar A gente vai contratar aí Um volante A gente precisa de um volante Como vocês estão vendo aqui Eu tô com o Kedira improvisado aí de volante Mas hoje isso vai acabar A gente vai colocar Pegar um volante de ofício E no caso Barrios Barrios aí 88 de over Bola gold Cara Fica com resistência de 95 Um desarme de 95 Se não me engano Condição física 7 E cara Velocidade de 88 Um volante muito top Nosso meio campo ali Que eu tô evoluindo Esse aqui já tá full Que é o Rabiu Já peguei A Konami já me deu lá Do início do PES 2019 Já me deu full E o outro que eu tô evoluindo Pro meu time É o Arthur Joga muita bola Moleque joga demais Tem um passeio rasteiro Sensacional É rápido Muito bom Aqui no nosso ataque Vai ter algumas mudanças Daqui pra frente Na nossa ponta direita Não vai ter mudança O David Nellis Eu gosto bastante dele Tanto na vida real Como aqui no PES O cara tá jogando muito Na nossa ali Como centrar avante O Gameiro tá jogando agora Mas eu não sei Se eu vou colocar O Gameiro Ou esse outro Galera Fala nos comentários Um centro avante Bola gold Que vocês gostam muito Que é top Fala nos comentários Qual o melhor centro avante Bola gold Por enquanto aqui Eu tenho essas três opções Eu posso escolher uma aqui Por enquanto Eu tô me adaptando mais Ao Gameiro Porque eu já jogava Desde o PES 2018 E ele era muito bom Aqui também tá muito bom Aqui no PES 2019 Gosto bastante E aqui na ponta esquerda Tem Draxler Muito bom jogador também Muito bom mesmo Tem uma boa batida Cobrança de falta Essas coisas Muito bom E essa é a base do time Tem dois jogadores aqui Full também Que é o Tem um acesso E o dele ali Como reserva Eu uso mais eles Quando eu subo a marcação Pra colocar de meio atacante Aí eu pego e coloco eles Que dá pra atacar mais Eu uso eles mais Caso estiver perdendo Mas e mais enrolação Vamos contratar jogador Vamos pegar aí Barros Vamos pegar Barros Como nosso volante E já vamos treinar É a gente veio aqui Pra treinar Mas a gente vai começar aqui Vamos lá E o jogador que a gente vai trocar aqui É o Calenron Então vamos lá Vamos começar aqui Posição Volante Então vamos vir aqui Vamos pegar aqui Barros Cadê ele? É esse daqui Barros Colombiano E joga no Zenit Então vamos pegar Contratar 75 Olha aqui A ficha dele aqui No nível 1 Vamos dar uma olhada aqui A ficha dele no nível 1 Recuperação de bola 86 Habilidade defensiva 83 Cabeçada 76 Velocidade 79 Explosão 76 Contato físico 82 Impulsão 79 Resistência 87 E condição física 8 Velho Cara Muitas das vezes Ele nem vai vir cansado A maioria das vezes E também é bom que ele joga de MLG E de lateral direita Então vamos nessa Vamos contratar aqui Barros Para o nosso time Contratar Troquei 3 Calenron Por 1 Barros E vamos começar a evoluir O monstro Então vamos lá Vamos voltar aqui Vamos pegar ele aqui Está com 75 Vamos nessa Vamos colocar todos os preparadores De 2 estrelas Depois a gente começa a colocar Os de 5 Depois a gente vai evoluir Outros jogadores A gente não vai colocar Todos os preparadores Aí no Barros Vamos evoluir Aí até Uns 85 E depois a gente vai Mesclando Para o time subir De nível Equilibrado Não Tipo Colocar um full Depois colocar outro A gente vai subir o nível Subir o nível Dos jogadores equilibrados Para eles ficarem Na mesma faixa Então ainda tem mais Preparadores aqui De 2 estrelas Esses preparadores De 2 estrelas Não sobem muito Mas Dá para ganhar Bastante experiência Vamos ver aí Agora a Konami Só mostra o over Do jogador Quando está Acaba de subir Ali o nível Vamos ver Até onde que vai Vamos nessa E fala nos comentários Se vocês estão montando E também O time gold Fala aí Subir para o nível 29 82 De over Vamos ver Tentar subir Até O nível 85 O nível 85 Não O over 85 Vamos lá 84 De over 86 Depois a gente vai Dar mais uma evoluída Aqui também No Arthur Vamos deixar o David Nellis Com pelo menos Uns 87 De over Vamos pegar aqui Vamos nessa Acho que 13 preparadores Dá para dar uma evoluída Bastante legal Vamos ver aqui Não subiu Para o over 87 Colocar aqui mais Alguns Acho que 9 Dá para subir Para o over 87 Boa garoto 87 de over Agora vamos Colocar O Arthur Como 87 Também Cara Que penso No over Feio É 86 O over Fica muito Feio Cara Eu não gosto Vamos lá Pegar aqui O Arthur Vou colocar Alguns preparadores Nele Vamos lá O próximo Jogador Que eu vou Dar uma evoluída É o Delight E o Gomes Então Vamos nessa Vamos ver Tentar Caraca Não vai subir Para o Over 87 Não Vamos ver Acho que agora Dá para evoluir Até o over 87 Vamos ver 88 De over Vamos ver aqui Como é que está Indo o time Por enquanto Está muito Bom Vamos ver aqui Vamos colocar aqui Barros Vamos pegar aqui O Barros Barros aí Está 84 Vamos colocar ele Aqui no lugar De quem Cara A gente vai ter Que escolher Esse aqui mesmo Vamos lá Volante E o bom dele Que ele pega De lateral Direito Também Ainda sobe Um overall Muito bom Muito bom Mesmo Bota aqui Bota como Volante É esse daí Vamos dar uma Pequena evoluída No Gomes E no Delight Galerinha Eu falei que ia Colocar os próximos Preparadores No zagueiro Mas não A gente vai Colocar Mais alguns Preparadores No David Neves Vamos deixar ele Com 88 De over Então Vamos lá Vamos gastar Mais alguns Preparadores Aqui nele Pegar aqui O David Neves Vamos colocar Aqui mais Dois preparadores Vamos ver Com quanto Que ele fica Cara Será que não vai Boa 88 De over Vamos colocar Cinco preparadores De cinco Estrelas Vamos ver Com quanto Que ele vai Ficar Gomes Quarenta Quarenta E dois Quarenta E quatro Oitenta E quatro De over Monstro Demais Vamos lá Colocar esses Outros preparadores Aqui No Delight Ou Delete Como a maioria Da galera Chama Vamos ver Oitenta E três De over Cara Nosso time Vai ficar Monstro Vai ficar Muito top Estou gostando Demais dele E galera Quando estou gravando Aqui Os preparadores Acabaram de chegar Deixa eu dar uma olhada Aqui se é quatro Ou é dois Dois preparadores De cinco estrelas Eu vou zerar E já volto com vocês Galerinha Voltei aí Vamos pegar aqui Nossos preparadores Cinco preparadores De cinco preparadores Dois preparadores De cinco estrelas Vamos colocar Um no Gomes E outro no Delight Então vamos nessa Colocar um preparador De cinco estrelas Nele Vamos ver Com quanto Que ele vai ficar Acho que vai ficar Com uns oitenta e cinco Oitenta e cinco De over Vamos colocar agora O restante No Delight Aqui Um preparador de cinco estrelas Nele também Vamos ver Com quanto Que ele vai ficar Acho que vai subir Por uns oitenta e quatro Mais ou menos Vamos ver Oitenta e cinco De over Também E é assim Que nosso time Está ficando Muito Muito top Por enquanto Está ficando top Demais O Gomes Deixa eu mostrar Aqui as habilidades Do Gomes Está no nível Quarenta e nove Sobe até o sessenta e cinco Ele fica Oitenta e nove De over Passe rastro e passe Alto dele É muito bom Para um zagueiro Normal É muito bom Recuperação de bola E velocidade Ó Já está aí com Noventa e um De velocidade E oitenta e três De roubada de bola Muito bom Mesmo E esse é o time Cara Muito bom Depois a gente ainda Vai dar uma arrumada No banco ainda A base do time É essa Mas é isso galera Espero muito que vocês Tenham gostado No próximo vídeo A gente vai Jogar algumas partidas Online Com esse time Mas é isso galera Vou ficando por aqui Falar a nota que vocês Dão aí para esse time Vou ficando por aqui Valeu e Fui I see the light inside you Brighter than the skies Hold on Just let us escape And fly away tonight We have the world in our side And I know Together we'll be alright